Música Ha! Achou que era coisa séria né galera? Mas eu tô chateado hoje porque me tiraram das meninas E colocaram mais um cueca pra eu treinar Mas então é isso aí galera Da ABE TV Começando mais um treino Maurício Medeiros Emitor E hoje o convidado, acho que vocês já conhecem Vocês devem estar esperando a presença dele aí Meu convidado pra um treino sobre a técnica Emitor E eu vou explicar já já pra vocês O que a gente vai fazer Beleza? Vou chamar então aqui o Edson, o escolhido E aí galera, beleza? 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 Hoje o bicho vai pegar aqui Tamo junto E aí cara? Bom, número 1 né? Primeiro, parabéns que hoje é seu aniversário É, obrigado Parabéns aí, pra mim né? Tem que falar pros caras agora Isso aí nem eu tava lembrado do meu aniversário Então demorou A gente vai treinar aqui Vamos tentar ver o que a gente consegue te ajudar né? Com a técnica, pra lapidar um pouquinho mais Se foi o escolhido Não é à toa né? Quem escolheu sabe o que faz Eu só sou um treinador Que vou passar esse humilde treino pra você Pra galera de casa assistir Compartilhar Copiar Que aqui o treino é sério Beleza? Beleza E a pegada é um pouco diferente Certo? Eu vou exigir de você Beleza? Então comeu? Comei velho Tem umas duas horas aí Tem um tempinho já Duas horas faz tempo Eu tô aqui te esperando Pois é Tamo aí né? Vamos pra cima Então Toma um BCAA e uma glutamina Pra dar um up Você que faz nutrição E prepara aí É nóis Mandar pra dentro Então Edson Pra deixar bem claro Você tem o seu coach lá O Cariani Meu amigo Eu respeito muito ele Eu te convidei aqui Pra um treino à parte Pra gente tentar melhorar Dentro da técnica Com o seu cheiro Tá bom? Então assim Eu não vou me intrometer No seu projeto Aqui é um treino à parte É só pra agregar E levar o conteúdo Pra galera de casa Levar mais conteúdo Mais conhecimento Um treino um pouco diferente Do que eu já fiz com o Rei O Rei também tem o coach dele E eu continuo ajudando ele Nos treinos Quem sabe aí pra frente Também consiga ajudar ele Mais de alguma forma E então Eu acho Vou colocar aqui Só a minha opinião Tá? Então eu acho assim Que pelo shape Pelo que eu vi Eu não sei o que o Cariani Escolheu pra você Ou se ele já falou Alguma coisa assim Eu acho que você Iria pra Mense Fisique Então eu passei pra você Umas poses agora A gente não tá Um primeiro contato né? Só pra você fazer Tira a camiseta Isso Bom E vamos fazer as poses aí Certo? Eu vou dando o comando E você vai fazendo Beleza? Então vamos lá É Girou Um quarto de volta aí Isso Gira mais 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 Crava a sua panturrilha Isso Inspira Solta o ar Marcando todo o seu abdômen Olha no espelho lá Isso Isso Aí Não precisa trazer o peitoral junto Não precisa Só o ombro um pouquinho pra frente Isso Beleza De costas pros arcos Isso Expande bem Bom Mais um quarto de volta Abdômen Sorrindo Isso Equilibra o shape Equilibra o shape Isso Vamos lá Só desse lado Abre Deixa aqui pra fora Isso Deixa essa cintura bem virada Pra ela ficar bem fina Isso É Já parou Isso Parou Trava Trava a vida Aí de novo de frente pros arcos Isso Parou e ficou Segura Aí Se for pra relaxar Se for pra relaxar Eu gosto muito que você quebra um pouquinho o seu quadril Isso E joga Isso Eu prefiro que você fique assim Enquanto eles não falarem de frente pros arcos Se eles falarem de frente É de frente Pá Encaixou de novo Por quê? Porque aqui que eles vão ver se sua cintura realmente é fina ou não Beleza? Então o que que eu acho legal Vamos começar o seguinte Vamos fazer um treino De dorsal Beleza? Pra gente tentar expandir você um pouquinho mais E dar um estímulozinho diferente Nessa dorsal aqui Pra ela abrir um pouquinho mais Beleza? Num próximo momento A gente faz um treino aqui Que a galera tá sempre pedindo lá Eu tô sempre lendo lá Vocês Vocês tem dificuldade da peitoral superior E essa parte do meio Tá bom? Então a gente vai tentar Fazer os dois treinos com você Beleza? Hoje e amanhã Alguma coisa assim E levar o conteúdo pra galera de casa Gostou? Muito Bastante Então mete a camisa da 3BS E vamos pro choque Show galera Então assim ó Eu sou apenas um treinador Tô trazendo informação pra vocês Junto aqui da BE Então o que que a gente vai fazer hoje? Vai começar fazendo o trabalho da dorsal dele Na parte mais de baixo Porque é onde todo mundo tá pedindo E vocês que mandam no canal São vocês aí Com os comentários que vocês deixam Certo? A gente já fica grato E não esquece Já deixa o like aí Pra garantir Que é tudo nosso Então ó Eu vou começar com um pouco de isometria Então Edson Segura o Eu vou sempre lembrando Cara Porque Por que que eu convidei o Edson Eu acho muito interessante Por causa da lesão dele Então rapidinho Edson Você teve a lesão Você já explicou lá Então você tem uma dificuldade Teve né Não tem dificuldade na pegada Você faz tudo Não tem dificuldade nos movimentos finos de dedo Mas de pegada Tranquilo Isso Então pra maior comodidade articular Porque ele não tem essa mobilidade Como ele tem do outro lado A gente vai usar a corda Mas poderia também ser um Por exemplo Um triângulo Tá bom? Ou uma barra supinada Mas vamos começar com a corda Beleza? Então vem pra cá Nessa diagonal Mais pra cá Isso Você vai Semiflexionar seu joelho Vai empinar o glúteo Empina Isso Parou Aqui ó Mantendo todas as curvaturas anatômicas E fisiológicas Tá bom? Vai lá na frente Isso Tá vendo que você soltou a escápula? É isso que eu quero que você faça Lombar estabilizada E a escápula livre Escápula contra escápula Você traz Aperta ela aqui Uma contra a outra E vem fazendo a remada Sem mexer aqui nessa estrutura Vem lá embaixo Você segura Parou Fica embaixo Abaixa teu ombro Isso é importante Galera Vocês viram isso? Vou fazer de novo Ombro na orelha Ombro na orelha Ombro pra baixo Vem cá meu câmera Pega aqui por trás Nessa categoria Men's Fisica Ele não pode ter o trapézio saltado Então se ele ficar Com ele tensionado Pra cima Sobe Cresce Duro Tá vendo? Se ele colocar o ombro Pra baixo Tá vendo? Relaxado É isso que eu quero E aí a gente começa A direcionar a força pra cá Vocês vão ver Que vai saindo uma linha aqui Segura Mantém Inclina um pouquinho Mais pra baixo o tronco Isso E mantém Segura Segura Eu quero chamar sangue Pra essa região Essa região Aí vai fazer Seis movimentos lentos Jogando o cotovelo Pra fora Traz de novo Aqui Vem Vem Por baixo Isso Segura e volta Bem lento Bem lento Seis Foram dois Três Lembra de não acionar o trapézio Tá? Que você não pode Força Quatro É por isso que eu acho importante Essa parte técnica do treino Tá gente? Porque agora a gente precisa refinar Força Cinco Só mais uma Só mais uma Força Seis Agora dez direto Vai e volta um pra um Força Vai direto Um Força Dois Força Três Cotovelo fora Cotovelo dentro Quatro Força Cinco Força Seis Força Vamos Edson Força Sete Guerreiro Força Só mais três Um Dois E Três Segura Segura Dez segundos Dez Nove Oito Sete Seis Ombro pra baixo Cinco Quatro Três Dois Um Foi Relaxa Então Três Serezinhas Um pouco de isometria Não tem um tempo certo Até você começar a sentir Que vai falhar Seis movimentos lentos Mais dez Contínuos Segura Mais dez segundos Ou o que você aguentar Guardou o peso Quarenta e cinco segundos De descanso Foi Beleza Segura primeiro Não esquece Vem Segura Segura Fica Fica Cotovelo pra baixo Ombro pra baixo Teitoral aberto Apertou o cotovelo Contra o cotovelo Atrás da linha do corpo Isso Perfeito Agora vai Seis lentas Força Vamos Dois Força Bem lento Três Vai lento E vem lento Quatro Vai lento Mais lento Vem lento Cinco Vai lento E vem lento Seis Agora dez direto Bombeia Vamos guerreiro Força Olhando lá na diagonal Pra baixo Força Dois Isso Respira Solta o ar Três Força Quatro Força Cinco Então no final Você vai falar pra galera O que você achou Mas seja sincero Eu treinei sozinho Nove anos de treino Sem personal Na raça Mais quinze segundinhos Aqui Sempre respeitando o intervalo Beleza galera Isso aqui é importante Beleza Você quer resultado Quer otimizar o resultado Respeita o descanso Certo Vai Apitou Foi Força Força Isso Segura A primeira segura A primeira segura Vem Segura Segura Vem pra cá Meu câmera Segura Aperta Aperta Olha a linha Que eu falei Começamos a atingir Onde a gente quer Olha o fluxo sanguíneo Melhorando já Vai Lento Volta lento Força 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 Três Força Seis Estabilidade Estabiliza Sete Força É você contra a máquina Força Vamos guerreiro Força Nove Só mais uma Vem Segura Segura Estufa o peito Cinco Quatro Três Dois Um Então galera Segundo exercício Dentro da Planificação Do Emitor Eu sempre utilizo Um treinamento de força Então eu pedi pro Edson Colocar aqui Ele tem um apoio Aqui da mão Pra garantir a segurança E integridade física dele Certo Então ele vai usar uma mão Só É só pra dar um apoio Tá bom galera Então Ele precisa Porque ele tem uma lesão Então se você não precisa Não usa Se você gosta Usa Fiquem à vontade Isso não vai Interferir diretamente No seu treino Eu coloquei uma carga alta E a gente vai buscar Uma repetição mais baixa Beleza E eu vou aumentando Porque como é meu primeiro treino Que você ainda não conheço Se ficar fácil A gente aumenta Se ficar difícil A gente mantém E ele que se vida Então Lembrando A gente vai fazer Quatro séries aqui Falei 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 Não falei Quatro séries Entre quatro de mínimo E oito de máxima Beleza Um minutinho de descanso Treinamento de força Beleza Carga alta Repetição baixa Meio terra Esse é o meio terra Na barra guiada Beleza Bora Espofa o peito Encaixou Explode Força Encaixa E volta Um Bateu Encaixa E volta Dois Bateu Encaixa E volta Força Isso mesmo Mais Curtinho mesmo Força Quatro Força Cinco Força Seis Só mais dois Só mais dois Força Vem Sete Mantém Desce lento Força Oito Foi Boa Prepara Subiu a carga Eu quero explosão Eu quero explosão Esmaga E desce lento Resistindo Força Isso Agora sim Encaixa a carga Bateu Subiu Força Dois Isso Força Três Força Quatro Força Cinco Isso Força Trabo Cor Seis Trabo Cor Força Sete Força Deu Boa Respira Então Edson Por que eu escolhi o meio terra? Porque ele é menos physique Tá bom? E a gente sabe que no agachamento Existem alguns Como tem muitos músculos a serem trabalhados E a pessoa acaba sobrecarregando o core E alargando um pouco a cintura Até falei já no treino das meninas Isso E você não pode alargar a cintura Por isso que eu escolhi o meio terra e não terra Se fosse um bodybuilder Eu escolheria o terra Beleza? Então vocês que vão Se Deus quiser ver algum treino com bodybuilder mais pancada Vocês vão ver que eu vou usar o terra Prepara E vai Eu quero explosão e resistência Explosão e resistência Força É pra sofrer meu irmão Resiste Esmaga Isso Joelho semi flexionado Isso Quadril encaixado Isso Sem jogar pra lombar Força Só escápula Força Entra na máquina Força Isso Força Seis Força Sete Força Oito Boa Então é isso aí galera Terceiro exercício A gente vai usar um B7 Um exercício conjugado Beleza? Ele vai fazer uma remada curvada Ali Ele vai fazer Você consegue fazer supinado? Ou não? Os dois lados? Supinado E ele vai sair daqui E vai vir pra uma barra Romana Que a pegada Ela é neutra Então sai de um supinado E vai pra um neutro Por quê? Porque o próximo exercício A gente vai usar Pronado Beleza? Pra fazer Pra abrir Eu quero 12 aqui 12 lá 3 saizinhas Sai daqui E vai direto pro lado Pode ir aqui já que estou Isso Aí Beleza? Ó Parou Estufa o peito Aqui ó Daí Olhar pra baixo Isso Traz Escapula contra escapula Sem subir pro trapézio Trazendo essa barra aqui ó Como se você quisesse Atravessar você no meio Próximo E até abaixo do umbigo Beleza galera? Então é uma referência Abaixo do umbigo Pra você não deixar o ombro Subir Pra não acionar o trapézio Tá bom? Fibras superiores Lógico Força Mantém parado Força 8 Força 10 Força 11 Mais uma 12 Isso Cuidado com essa lombara aí Vamos lá Marga relativamente alta Moderada pra alta Beleza? Se ele falhar antes Não tem problema nenhum Já tô alargando ele Tá vendo? Já tô puxando ele pra fora E vai Acima do umbigo agora Isso 1 Sem subir o ombro Força 2 Vai direto Direto 1 pra 1 Força 3 1 pra 1 Força 4 Força Estufa feito Estufa Escapa contra escapa Força Barra no umbigo Abaixa o do umbigo Força Força Lá embaixo Lá embaixo Força Sem acionar a trapézia Força 11 Mais uma 11 Deu? Foi direto lá Força Vamos Segura Trava esse corda Trava o abdômen Trava o abdômen Isso Trava o abdômen Força Respira bem Isso Resiste Resiste essa volta Força 45 segundos Choque de novo Vamos pro pau Traz o seu empino glúteo Trava Sempre flexiona o seu joelho Inspira Solta o ar apertando aqui Trava 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 Agora vai descendo Sem perder a curvatura Parou É daí pra cima Força 1 E travado aqui 2 Travado aqui 3 Isso Força 4 Lá embaixo 5 Cotovelo Bora Dentro 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 Força Vamos guerreiro Olhar pra baixo Olhar pra baixo Força Vamos que tá no Isso Bora Direto Direto Vamos 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 Sabe aquela fila de carro Que você olha assim Você não sabe o que vai acontecer E você não Obrigado E você vai pro próximo Você entendeu Isso daqui É a hora que você vai transformar Aquela sua realidade Em treino Que você vai falar assim O que? Não Eu vou pro próximo Eu não aguento Não Eu vou pro próximo Você vai se superar Beleza Galera Eu vou fazer um exercício Aqui Que eu gosto muito Que é um puxador Bilateral No cabo Beleza Então vocês vão entender bem Eu vou pedir Pro Edson Ele vai segurar firme Segura firme do outro lado E vai sentar no chão Sentar mesmo Isso Aí Joelho semi flexionado Isso Estufa o peito Agora Ombro na orelha Ombro pra baixo Parou É daí Que você vai trazer O seu cotovelo Pra sua costela Girando a mão Pra neutra Isso Beleza São 15 repetições Usando toda a amplitude Vai Segura E volta Sendo puxado pra fora Vem forte Volta sendo puxado pra fora Força Isso E a escápula pra baixo Não pode deixar o ombro Chegar na orelha Olha lá no espelho Isso Força É o cotovelo que desce Esquece a mão Esquece a mão Vem no cotovelo Isso Sem fechar Estufando o peito Você precisa se alargar Mantenha o peito Isso Força Cotovelo pra costela Sem agressividade Tá Emitória Integridade articular Pra você ter longevidade No esporte Beleza Por isso que os bodybuilders Me abraçaram E eu luto tanto Por essa classe E tô aqui na BE Defendendo o que? A musculação O personal trainer Que é o que eu sou Eu sou um treinador Personal trainer Do dia a dia mesmo Tá Não sou coach Eu deixo isso Pros Pros grandes nomes Que já existem Aí Eu não estudei A parte do esporte O treino Está bem montado para a galera do Men's Physique Então é o trabalho que eu até fiz um pouquinho com o Rei Pude ajudar ele Mas eu caracterizei mais o ombro dele E você eu acho que tem que vir com esse trabalhinho aí Para ajudar o coach É ou não é? Nesse projeto aí Beleza? Beleza Você sabe que eu estou aqui só para agregar É galera, ele é o escolhido Eu sou o intruso Deixa seu like aí Compartilha, beleza? Edson, o escolhido Maurício Medeiros, MTOR Segue lá, arroba Maurício Medeiros 8 E arroba MTOR, underline metodologia E o teu está como lá no Instagram? Edson Martins, oficial Segue lá, estamos juntos E é nóis Mano, ficou quebrado Valeu, agradecer o irmão aqui Espero que seja Essa é a primeira de muitas E é nóis, estamos juntos Parou E é nóis 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 E é nóis